Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês essa belíssima casa localizada aqui em Cotia No bairro Flores da Guaçaí Pessoal, vem comigo Nós temos a garagem com vagas Para dois carros, sendo uma coberta e uma descoberta Nós temos uma sala bem ampla Nós temos a varanda pessoal De frente pra casa Show de bola Temos a cozinha também bem ampla Banheiro, um excelente acabamento Perfeito Pessoal, aqui nós temos o primeiro dormitório bem amplo E o segundo dormitório Também bem amplo Bacana né pessoal E aqui pelo lado de fora nós temos a área de serviço Vem comigo Tá fechada Área de serviço Área de serviço Aqui no Flores da Guaçaí Cotia com fácil acesso a Raposo Tavares Temos todo tipo de comércio bem próximo Pessoal, pra mais informações Acesse nosso site Lógia de uma visita conosco Teremos aguardar Teremos aguardando Até mais Tá agora